...de completar 10, em 30 anos de carreira já gravou mais de 20 álbuns, recebendo 18 discos de ouro e 18 de platina, o Festival Promessas apresenta Cassiane. Tá calor aí irmão? Tá calor ou tá frio? Então vai esquentar aí agora! Meu irmão você é profeta, só quem é profeta dá glória a Deus aí. Então eu vou fazer o seguinte, vamos combinar, hein? Quando for pra lá, você levanta essa mão profética pra lá. Quando for pra cá, você levanta pra cá. Quando for pra frente, manda a brasa pra frente, irmão. Quando for lá no meio, deixa Deus te usar. Levanta essa mão e profetiza! Vamos lá! Eita, Deus maravilhoso! Isso é pra quem crê, hein? Eu creio Deus! Eu quero ouvir você cantar, vai! Uma chuva diferente agora está se formando O que que é? Já recebeu aí essa chuva, hein? O calor tão glorioso invade toda a igreja 500 graus de curo, como o sangue morreu Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está solta A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover e vai distraindo todo o sol E desse temporal E desse temporal E desse temporal Olhado e revestido por esse poder Agora o impossível Vai acontecer Vai, vai! É a promessa de Deus Eu quero ouvir você cantar Vai, vai! Uma chuva de poder Por esse poder É a promessa de Deus Espalha pelo Brasil, vai! Como vai acontecer Por esse poder Já começa com o rei Embaixo dessa chuva posso comentar Aleluia pra Deus Glória e aleluia E contando os irmãos Com a bênção das mãos Vejo milhares de anjos Tudo imenso Pra lá, ó Desse lado sem poder Desse lado sem poder Pra frente Ali no meio o fogo cai Vai Por enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Quem crê que nesse nome é poder Levanta a mão e faz barulho Eita glória É o festival promessa, meu irmão Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja Quem é a igreja de Deus aí? Temporal de bênção e É poder É poder É poder Um calor tão glorioso Destruindo tudo que aflige você O que que é? O que que é? É poder É poder É poder Puro como sangue morreu E já fez Enfermidade desaparecer E já fez O inimigo Incluído em você Uma nuvem de vitória Continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai Vai chover Vai chover É chuva de bênção Olhado irrevestível por esse poder Agora o impossível Vai acontecer É a promessa de Deus Vai chover Uma chuva de bênção Por esse poder É a promessa de Deus Como vai vencer Por esse poder É poder Vai, meu irmão Vai, meu irmão Prepara pra ministrar Já começa a acontecer Já começa a acontecer Aleluia, Davi Inundando os irmãos Uma bênção na mão Vejo milhares de anjos Pra lá Pra cá Pra frente É a promessa de Deus Ali no meio o fogo cai Toda eternidade não ressuscitou Pelo Santo nome de Jesus Levanta a mão Se ela ensina comigo, vai Já começa a acontecer Aleluia, Davi Inundando os irmãos Vejo milhares de anjos Pra lá, igreja Pra lá Esse lado tem o bem Esse lado tem glória Aqui na frente tem nós Ali no meio o fogo cai Pelo Santo nome de Jesus Pelo Santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Pelo Santo nome de Jesus Levanta a mãozinha lá no alto comigo assim pra finalizar 500 graus de puro Pelo Santo e poder Pelo Santo e poder Pelo Santo e poder Pelo glória a Deus Aleluia 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 Pelo glória Deus abençoe Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL